Feixas contra a empresa equatorial, antiga Semar, também foi tema na Casa do Povo. As constantes faltas de energia afetam tanto a zona urbana quanto a zona rural. Em algumas comunidades, a interrupção chega a 10 dias, segundo os vereadores. Péssima qualidade de energia que nós temos aqui, que é ofertada por esta empresa antiga Semar, que hoje é equatorial, aqui no município de Caxias. E essa empresa não respeita essa casa, não respeita consequentemente o povo de Caxias. Então, resolvemos ingressar no Ministério Público, fazer uma queixa contra essa instituição, contra essa companhia. E daqui da nossa cidade, nós vamos cobrar todas as sessões legislativas. Nós vamos escalar dois vereadores para bater em cima da Semar, até ela respeitar o povo do nosso município. Empresas como a Semar, que vem atrapalhando esta Câmara e atrapalhando o desenvolvimento desta cidade, visitando algumas comunidades que estão passando por verdadeiras atrocidades, com causa desse emprego. Vou dar exemplos aqui. Você sabe, quer fazer um pedido de uma ligação de energia? Você pagar taxa, três anos, três anos, e essa empresa nunca deu uma satisfação, nunca fez a ligação, nunca resolveu o problema. Também cobraram do governo do Estado que atenda às demandas de Caxias, como o funcionamento do IML em sua integralidade em Caxias, hospital universitário, restaurante popular, e que o Estado envie a contrapartida de recursos para a manutenção da unidade de pronto atendimento de Caxias. Aqui tem algumas coisas pequenas que podem ser absorvidas com laudos, logicamente, mas os maiores problemas que tiveram na nossa região têm que ser encaminhados para Timão. Parece que Timão tornou-se assim um polo, uma capital da região dos cocais, do leste maranhense, que não é. A cidade mais importante, mais centralizada é Caxias. Mas o que mais me deixa achar desse lado é saber que Caxias recebia R$ 2 milhões a outra, simplesmente em questão de polícia, não é que mudou o que me deixa triste tirar o R$ 2 milhões da outra. Por que que tirou? Olha, meu irmão, poxa, só estou passando para Caxias, R$ 2 milhões, simplesmente mudou o prefeito, mas a população está precisando de saúde. Quando eu falei para o governador que não tinha a palavra, ele garantiu que o centro de ontologia de Caxias não só como muito ia funcionar nem como questão burocrática, mas que ia tomar tempo nos novidentes. E até agora, nada disso aconteceu.